Vamos ver. Dada a partida para esse segundo par e par eliminatório, o grande prêmio Taça de Ouro. Lá por dentro nós temos Igor Gold pelo meio de raia e a Riapis. A disputa bonita entre os competidores. Pelo meio de raia, a Riapis dominou o par e o representante de Gianni Franco Samaya. Um e dois corpos atropelando lá por dentro. A Riapis foi o vitorioso. Itália Gold na terceira colocação.